Então, até dia 1º de abril de 2023, presta atenção, até dia 1º de abril de 2023, a gente vai ter exatamente esse regime que a gente tem hoje, da 8666, da lei 2520, sendo aplicado normalmente, tá? E a partir de 1º de abril de 2023, que essas leis, elas serão revogadas, e aí a gente tem também a lei 14.133, que é uma lei que já está vigente, porém ela ainda não está sendo aplicada. Por que ela não está sendo aplicada? Porque ainda faltam alguns critérios para ela ser operacionalizada, então, falta um portal que é um site único que o governo vai fazer, onde as licitações vão ser divulgadas lá, onde as licitações vão ser publicadas, então, faltam alguns requisitos de operacionalização, por isso que a gente tem essa nova lei 14.133, mas você ainda não vai ver, nesse momento, uma licitação já publicada nesse novo regime, tá? Porque ainda os órgãos estão aí, tem dois anos, tá? Onde a gente já poderia aplicar a nova lei, já poderia, mas precisa esperar o portal nacional, precisa esperar algumas regulamentações, então a coisa ainda vai demorar um pouquinho, vai um pouquinho mais devagar, então a gente ainda continua com os regimes atuais, e que você pode ganhar muito dinheiro ainda pelos próximos dois anos, tá? Mas a gente já vai começar aqui, ó, estudar um pouquinho da nova lei, vamos se preparar com a nova lei, para que você também já fique aí preparado para quando tiverem novas licitações, para que você possa aí participar, tá?